Um rapaz completamente embriagado causou uma baita confusão no Maria Cecília, na Zona Norte de Londrina, em meio-dia e 22. Olha o que aconteceu ontem à noite. Depois de passar a tarde bebendo com a namorada num bar ali na Saúl Eukinde, ele teria arranjado briga lá no boteco, com outro jovem. Meu Deus do céu! Esse jovem entrou num condomínio depois da confusão. E aí esse homem, o Matheus da Silva Mota, de 26 anos, tentou ir atrás e foi barrado pelo porteiro. Sabe o que é que ele fez, gente? Ele destruiu a porta de vidro do condomínio. É, o porteiro falou que ele não podia entrar. Ele destruiu tudo que ele via pela frente. Olha como é que ficou a porta de vidro. Pode encher a tela. É, gente, a polícia foi acionada, esse rapaz foi preso em flagrante. Com a mão machucada, ele foi até a UPA do Jardim do Sol para receber atendimento. Mas depois, seguiu para a cadeia. A cachaça deixa o cidadão forte, corajoso, destemido. Ele falou, o quê? Não vai me deixar entrar? Olha o que eu vou fazer. Eu entro na venda e já dou meu taio. Olha o que a cachaça não faz. Enche a perna. Os moradores desse condomínio, no Conjunto Maria Cecília, se assustaram com a barulheira. Ao saírem para ver o que aconteceu, se depararam com a portaria destruída. O buraco no vidro foi aberto com um único golpe dado por esse rapaz. Ele se machucou na confusão e precisou ser socorrido pelo CIAT. Testemunhas relataram que o rapaz estaria bastante alterado. Ele teria discutido com um outro homem aqui na rua e depois tentou invadir esse condomínio. Mas foi impedido pelo segurança. Não satisfeito, atravessou e veio até esse outro prédio, onde já chegou quebrando tudo. Segundo as informações, ele teve uma briga ali nas proximidades da Saúl Kind. E após essa briga, ele veio até esses prédios informando que essa outra pessoa que ele tinha brigado havia entrado dentro desses prédios. E o porteiro, como ele não mora ali, não deixou ele entrar. Aí ele, bravo ali, nervoso, deu um soco na janela, quebrando o vidro e onde fez o ferimento. Matheus da Silva Mota, de 26 anos, foi levado para a UPA do Jardim do Sol, ao Jamado. Esse rapaz teve um ferimento corte contuso na região de antebraço, de aproximadamente 5 centímetros. E foi encaminhado até a UPA Jardim do Sol para fazer a sutura desse ferimento. A princípio, ele estava preso e foi escoltado com a PM. O rapaz teria passado o dia bebendo com a namorada. Segundo a informação aí da própria namorada dele, disse que eles beberam, estava ali na Saúl Kind, num barzinho, e consumiram bebida alcoólica. Eu não sou contra ninguém beber, de verdade. Eu também. Agora a pessoa tem que ter noção do que está fazendo, né? Num bebê ir dirigir depois, num bebê ir arrumar confusão. Cada um sabe o seu limite. Bebida é um negócio desses, tá? Tem amigo meu que bebe duas latinhas e está bem. Tem amigo meu que bebe duas latinhas e já está caindo. Cada um tem que entender o seu limite e ter juízo acima de tudo. Leite 25.